A menina com a pepeca de boneca Com a cara de saber que hoje eu quero fuder Pra tá no baile da co... Salta o pontinho, DJ Oh, 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 oh Olha o cheepo Eu encontrei alguém, que me trata bem Mas igual a você não tem Pra te pular, talvez acorda a mamorada Mas é carinhosa comigo na hora exata Pra tua sorte é que o meu mar e mulher brava Pra tua sorte é que o meu mar e mulher brava É Cicarada, é bola maluquada Com dois que caquica por cara que tu se amarra É Cicarada, é bola maluquada Com dois que caquica por cara que tu se amarra Se é que nós dois namora, porque nós fica direto Vou ter que passar a visão que ela é só meu pente E se essa é só um lance Sem romance um papilero É só um lance Toma Gassete 積算ificação Toma Vou te processar, Vou te penetrar, Vou te fazer... Eu boto na frente, ela pede, atrás Eu boto atrás e ela empina de quatro E toma, toma Toma que é só soco, babo, vaso E toma, toma Toma que é só soco, babo, vaso E toma, toma Toma que é só soco, babo, vaso E um lugar, outro grão promete Mete, mete, eu fuck you, fuck you Mete, mete, eu fuck you, fuck you Para a esquerda, para a direita, eu não tomo Toma que é só soco, babo, vaso Na onde? Na Nova Holanda, no P.U. Na Nova Holanda, no P.U. Quero tu, quero tu, quero, 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 quero tu Quero tu, quero tu, quero tu Quero tu, quero tu, quero, 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 quero tu Lança do boldo, faz subir fumaça Vou sarrar na peça, igual aqui camufada Vou descer na peça, ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de trara Joga pra tropa dos caras de trara Joga pra tropa dos caras de trara Joga pra tropa dos caras de trara Bota na pipotinha Bota na pipotinha Bota na pipotinha Pai, 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 pai Pai, 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 pai Pai, 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 pai Não me dava fora agora não sai do meu pé Sou o que você gosta e o que sua amiga quer Se você não quis, minha gata é, já é, já é Mas fica ciente que o foguê que você me é Mandando mensagem, ela gritando Quero ver se as puta da bomba hoje me atura Quero ver se as puta da bomba hoje me atura Ele é pretinho, seroso e além de tudo É envolvido, tá portando uma lote De mochilha, de radinho, uma tiquei Apassionada, da boca e da roupa Só tiver ela, mulher, minha calcinha toda Só tiver ela, da mulher, minha calcinha toda Na reciclo, tudo passou, passa, tá na goc Ossarra da goc, ossarra no pau Ossarra da goc, ossarra no pau Nem merecendo tuta, mas hoje eu vou te dar moral Se você quer um pente, é só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu, safada Me apaixonou daquela roladinha Empina, vira, vira Dá aquela olhadinha Empina, tira, vira Dá aquela roladinha Empina, vira, vira E vira, fala que me ama E que me ama, e que me ama E vira, fala que me ama E que me ama E eu imaginando Eu sentando na minha Vai imaginando que você está Sentando no meu pau Quero ver, quero ver a dançarina Suas profissionais Quero ver a dançarina Ela dá, dá Uma sentadinha Ela dá, dá Você tem que ser na minha Você tem que ser na minha Ela, ela, ela É, é, é Na minha Ela, ela, é É, é, é Na minha Aham Tá no Elipa Aham Tá no Elipa Vou pegar essa patricinha E poupar sim Posso abrir? Me uns prento no lugar pra guardar E como você não sabe como manter sua vidas antes de continuar Meu amigo está feliz Meu amigo está feliz O que você está feliz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O gatinho está atrás de mim de novo, ele está fulhoso por mim Eu acho que eu fui um gatinho Bonizinho, eu tenho um joelhinho na chave Bacato carro, pronto bacato carro Menina da boca de mel Onde cê tá? Cade boca, empina e toma Cade boca, empina e toma Eu vou te empurrar Cade boca, empina e toma Cade boca, empina e toma Eu vou te empurrar Menina da merda Vem de quebra e desce pra vilão Mas não me apega o bandido, não demora não Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Bebequinha, malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, 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 quer tomar Muito, quer, quer, quer tomar Bebequinha Olha a testaria dela, muito gostando E é ela, eu vou até bater palma Barraba dela Olha a testaria dela, muito gostando E é ela, eu vou até bater palma Faz aquela posição do seu feiti Mas era a testaria dela, eu vou até bater palma Mas era o dois, era a nossa sua rede Dê-me só um pouquinho Teme pelo Relaxa numa setinha Teme pelo Rebala sem perder o ritme Quando chega a zona no radinho É assim tá gostoso Eu sei que a vida é sua, mas meu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que os dois é seu, mas o que eu sei é meu Tem tudo que a gente lhe deu Linda, diferente das iguais Minha preferida, eu vivo de bem demais Vida que me tinha Vida com você, de mim Cê ainda não me mova pra uma briga Vou valer pra uma cita, uma cita pra nada Amor, é difícil a cita que acabou Que não me tem mais no seu corretor Cê ainda não me mova pra uma cita, uma cita Segredo o sol não conta pra ninguém Você disse, tu vi que tu se amarrou também Deixa essa água coragem em mim Deixa essa água coragem em mim Denta me evitar tem como você acaba sentando Eu já saquei seu plano Mulher me diz por que ser assim Deixa essa rapa lá colar de mim Que é por depois sem amor, vem pra cá sem sentimentos Tropa doce é amor, sua moleque é safado Parece até que não tem coração Tropa doce é amor, sua moleque é safado Parece até que não tem coração Problema é seu, se você se moveu Sua menduca de dia, ele é um patrão Problema é seu, se você se moveu Sua menduca de dia, ele é um patrão Problema é seu, se você se moveu Vai mal, vai Dinho Vai mal, vai É creio nelas, porra Pézinho, 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 pézinho Ombro, 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 ombro Bate, soca, sobe, joga Joga, joga, joga Bata, e seu balinho tá com longa É terra, tropa da filha Vai te jogando na roda do lança Borte a cara, cala, tá na foda Ela vai te jogando na roda do lança Borte a cara, cala, cala, cala Ela já me oculta, botei derreto Boca tocada no tapa no vento Boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei derreto Boca tocada novinha no taberno Ela gemeu quando eu botei derreto Oi! Oi! Panena de roda Parana de roda Parana de roda Joga vem Gente! Lab Poll Relativo Lab Poll Lab Poll Lab Poll Yeah! Longe de mim assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Os coisinhos sentando, bundando, emconciliação Aida se beber, não para não, é minha paixão Então senta, fata Olha o movimento da danada, safada Toma essa tacão na rada Hoje é sequência só de botada, sequência de botada Sem jantar Quem me achar me procurar nas festas Dê best com bonde, dá essa peca As mais linda faz maquinha, cara que não presta Quem me instiga vem na pique, se amarrar na peça Quando joga bunda eu começo a pensar Não dá nada, tu não vale nada Vem que exalta a samba, eu chonei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Já bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunité, unidunité Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Que me, que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Sacuzada, um cara fechado, costurado Bosta, 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 bosta É morrível, é morrível, é morrível, é morrível, é morrível Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando em festa, ela nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha, ela adora a ousadia Se tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando meu cacete, vai chupando meu cacete Vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os pias Aperta minha papequinha, aperta minha papequinha Aperta minha papequinha, me chama de vocês Se tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vem me, vem me da mamadeira doida pra mamar os pias Toma piruca Toma piruca Você abrindo perna Pula Pula Feliciais e amassos Foi muito lindo Tenho que contar um relator Mais despelador Entro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro, pai amor, se eu seja furado, meu amor Sem medo de se apaixonar na cama Novo que ela chama, que conheço piranha Loucura, que ela tem sentido Não tem seu cabaldinho Sem medo de se apaixonar na cama Novo que ela chama, que conheço piranha Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Pra que dá pra entender Se eu tô te querendo e só volta você não tá Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que desejar Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Tudo mexe com meu coração gostosa Sabe como mexer de tesão, adora Pode me deixar um jogo rapidamente Mas não sei o que o do que eu dou Para de control, mas eu só sou guru Quero que é control, mas eu só sou guru Deixa eu guru Quero que é control, mas eu só sou guru Você é guru Quero que é control, mas eu só sou guru Vai escapotã, capua Aproveitei, desce a pereca Joga bumbi e sobe Dá aquela olhadinha Que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o time que vai Pai, pai, pai Pai, pai, pai Pai, pai, pai Pai, pai, paila Brasil Pai, pai, paila Vai, pai, pai Pai, pai, paila Lá no Brasil Maca fundiga Bota o balão pra subir Espirro, lança pro alto E a partir desse momento Taca aqui o puro Bum, 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 bum Bum, 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 bum Tá maldade sua, tô sim, tô apaixonadinho nessa sentada Tô apaixonadinho nessa sentada Isso tá é culpa sua, quando desce sobe é bola Tá maldade sua, tô sim, tô apaixonadinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonadinho nessa sentada